Tudo branquinho, mimado, macho branquinho, mimado, vem da burguesia, é fé, dinho ouro preto, filho de diplomata. O nome falou que é hater do Skylab desde que você falou mal do skunk. Ah, então deixa eu terminar a oportunidade de eu falar desse pessoal. Pra mim esse pessoal do rock dos anos 80, e olha que o skunk já é um pouco mais pra frente, é 90. Cara, mas o skunk é muito baseado no paralamas, então vem muito dentro daquela ideologia. Cara, eu sou um combatente contra esse pessoal, entendeu? Eu acho tudo branquinho, mimado, macho branquinho, mimado, vem da burguesia, é fé, dinho ouro preto, filho de diplomata. Cazuza. Cazuza, filho do... Dona gravadora. Dona gravadora. E por aí vai, é tudo branquinho, mimado. Você raramente viu uma mulher cantando no rock dos anos 80. Era tudo homem. Era tudo homem. Era tudo branco, burguês, mimado. Entendeu? E claro que isso expressa um tipo de música. Tô fora disso. Tô fora disso. Rock dos anos 80 não é contigo. Não é comigo. Legião. Nada disso. E quando você fala skunk, tudo bem, o skunk vem dos anos 90, mas o skunk é muito baseado nos anos 80. Sem dúvida. Sem dúvida. Qual rock que você gosta no Brasil? Eu gosto dos Mutantes, cara. Mutantes. Final dos anos 60. 67, 68, 69. Esse, pra mim, é o grande, é a grande banda que a gente tem que aprender com eles, entendeu? Sim, sim. E não é à toa que ele fez tanto sucesso no mundo, inclusive, né? No YouTube, o PT Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente pra ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama YouTube sem aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem sete dias pra ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram pra ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.